O Miranha, o Miranha, o melhor espederói que tem o Miranha O Miranha, o Miranha, sua tia é uma piranha O Miranha, o melhor espederói que tem o Miranha O Miranha, o melhor espederói que tem o Miranha Qual é a melhor? A Marvel ou a DC? Meu nome é Luciano Moucos, eu sou quadrinista, cineasta Os meus personagens são monumentos públicos em diversas cidades Games, séries de TV e outras estripulias Eles são genuinamente brasileiros Porque eu sou brasileiro Vem a pandemia e aí nós vamos entrar nesse assunto Como fazer uma exposição de artes? Vamos falar sobre uma exposição de artes Então nós vamos falar sobre a exposição de arte em Cidreira O nome da exposição chama Os Heróis contra o Covid Onde eu criei cinco esculturas dos heróis e mais uma escultura do Covid E fizemos uma intervenção pública na cidade de Cidreira E a pergunta é assim, mas por que a cidade de Cidreira? A cidade de Cidreira é uma cidade litorânea periférica Ela é muito próxima de Porto Alegre e o público dela é o público popular O público de baixa renda Para que se criem os heróis, para se ter uma ideia O número de cidades no Brasil e tem em todas as regiões Eu tenho convites para criar os heróis Por exemplo, vou dar um exemplo Criar um herói do Acre Um super-herói do Acre Então fui chamado para essa missão Junto com os amigos Eu agradeço todo o pessoal do quadrinista Meus colegas que a gente está lutando Da gente se unir e criar esse super-herói do Acre E aí como assim? Mas eu não conheço o Acre Como eu posso criar um super-herói? Então as exposições são interessantes E há outras exposições em outras cidades também Tipo em Embu das Artes também Mas a questão toda é essa Vamos falar aqui Da exposição de Cidreira Então, dentro da exposição A gente vem com as estátuas A gente foi conversando com as pessoas A gente sabe das reações Das reações positivas Das reações negativas Porque o super-herói se mexe com o emocional das pessoas Então tem todo um processo E aí nasceu a Menina Azul E aí eu decidi Não, vai ser a Menina Azul Porque tem todo o perfil Toda a conjuntura E a Menina Azul Está aqui Eu pintei o quadro E aí assim Por que a exposição de arte? Exposição de arte Então assim É uma exposição de arte pública Que é a coisa mais difícil É uma coisa fantástica Por isso que tem os documentários Por isso que tem os documentários Imagina você fazer uma exposição de arte Pública Entendeu? Onde você está ali Exposto ao público Então você está exposto a pessoas Ao vandalismo Toda sorte de coisas Entendeu? E aí o resultado disso Mostra o poder dos super-heróis Por isso que eu falo Que é importante A Marvel O DC As duas são importantes Porque através deles A gente teve acesso aos super-heróis E aí a gente acaba Que nós Que somos quadrinistas E somos Acabando Criando os nossos super-heróis Mas isso também Não é Nem Chamo isso de Concorrência Entendeu? Porque a Marvel e o DC Eles são gigantescos Eles ocupam um mercado gigantesco Entendeu? E através dessas brechas Nós criamos os nossos super-heróis Entendeu? No Brasil todo E eu venho fazendo essa parte aí Esse destaque Que eu me orgulho muito De ter essa 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 interlaçamento Essa intervenção Pública Entendeu? Dentro das cidades E aonde os super-heróis Acabam se tornando Olha só Uma coisa muito interessante Além de divulgar Através de outras artes Que é o cinema Audiovisual Da série de TV Dos games E coisas que A gente já sabe Que a DC e a Marvel Já o fazem Entendeu? O que é interessante É a transformação social E o turismo Acreditem Vou dar um exemplo A super-heroína De Balneário Pinhal Que é aqui Eu tenho o bonequinho dela Que se vocês quiserem comprar também Vai estar o link ali embaixo também Ajudem o canal Ajudem os super-heróis brasileiros Entendeu? Que ela é heroína agora De São Paulo Ela é heroína da Ásia Ela não está Com monumentos de um país Mas em mais de um país Vou dar um exemplo A China Potência Então vai ter um espaço lá Dos super-heróis E eu não digo nem mais brasileiros Porque o Homem-Aranha A gente nem A gente nem Pensa ele como americano A gente A gente A gente A gente absorveu ele Na nossa infância E qualquer criança Não está muito preocupado Com a bandeira americana Mas claro A gente sabe Que ele é Que ele é americano Então falando aqui Da Abelha Guel A Abelha Guel É uma heroína Da cidade de Balneário Pinhal A gente fez uma série de TV Que foi para diversos canais de TV A gente está aí Com um documentário bacana Entendeu? E ela tem um monumento público ali E o monumento dela Público se espalhou Por outras cidades Cidades turísticas E hoje ela tem um turismo Um turismo E essas pessoas Que vão fazer esse turismo Que às vezes saem De uma cidade para outra Por exemplo Cidade de Gramado Canela Que é bastante turística Então as pessoas Olham aquela estátua E gostam de super-heróis Eu vou lá naquela cidade Olhar a estátua dela E vão lá Tiram fotos E coisas assim Tem bastante coisas Nas redes sociais E aí acabam descobrindo Que eu sou o criador Da personagem E falam comigo E aí eu busco Para pegar os depoimentos Entendeu? E aí vai se criando Esse turismo E ela acaba se tornando Um ponto turístico Porque assim Vamos falar Da cidade de Balneário Pinhal Agora É uma cidade Também periférica Periférica que eu chamo Porque ela é ligada Ela é mais próxima De Porto Alegre E o público dela É o público periférico É uma praia Bastante pequena Uma população Bastante pequena Mas o que que acontece Qual o diferencial Artístico Dessa brincadeira toda O diferencial artístico Dessa coisa toda É com a heroína Da praia De Balneário Pinhal Que tem um público Maior Muito, muito, muito Muito maior Do que o público Da cidade Porque ela não está Rescrita à cidade E ela atrai Pessoas de outra Cidades para ela É como se tivesse Uma cidade Da Mulher Maravilha Fazendo uma analogia A Mulher Maravilha É conhecida mundialmente Mas vamos supor Que existisse Uma cidade dela Entendeu Mas de fato Não existe Uma cidade dela Assim como O Batman É de Gotham Que também não existe Essa cidade Então tem essa relação Dos meus super-heróis Com as cidades Então essa intervenção Na praia de Cedeira Foi Bastante Bastante dificultosa Porque eu tive que Ficar três meses A gente teve Muitos gastos O transporte Das estátuas Ele Como elas são móveis Elas vão estragando E aí vai lá a propaganda Pra Pra Apoxipol Que é uma Que é o concorrente Da Durepox Eu tenho que falar Eu tenho que falar Da Durepox Durepox é líder de mercado Mas aí a Apoxilina Tu usa ela Nas estátuas Pra que tu possa Fazer uma manutenção Por quê? Porque ela segue Em dez minutos Oh Fazendo propaganda Mas tudo bem Faz parte Eu também posso fazer A propaganda de vocês também Se vocês quiserem Fazer propaganda Entendeu Estamos aí Entendeu Então assim Eu falando um pouco Da exposição De Cintrena A gente fez na exposição Então A gente Vendeu revistas Vendeu quadrinhos Mas o mais importante Foram as imagens Que a gente captou ali Que servem para O documentário Entendeu E aí agora Acabou a exposição As estátuas Ficam lá recolhidas Elas ficam todas E aí o que acontece Das estátuas também Que é interessante Por elas serem móveis O que acontece Com o super herói O super herói Ele vai lutando E óbvio Quando a gente A gente fica machucada A gente vem na luta de boxe Os lutadores ficam ali Eles tem até um tempo Para se recuperar Para lutar de novo Então eles se quebram E voltam de novo Assim como são os heróis Cada vilão É uma paoleira desgraçada Então o que acontece O que acontece Na exposição Os heróis Com o vídeo A gente mantém sempre As mesmas peças E as peças Vão se Vão se Vão se deteriorando Porque elas pegam chuva Elas pegam isso E elas vão para outras cidades Elas estão Uma cidade Se estiver em Porto Alegre Podemos falar Fazer um vídeo Da nossa exposição em Porto Alegre Elas foram para a cidade De Alvorada Também E elas vão indo Para outras cidades Elas vão indo Para outras cidades E nisso a gente vai Refazendo elas Com a Com a poxilina Utilizando esses produtos Que são nossos Patrocinadores Entendeu Então elas vão se refazendo E os heróis vão se modificando Porque as vezes cai um braço Ele coloca um outro braço E o herói tem um novo braço Assim como tem uma roupagem Por exemplo Do Homem-Aranha Se a gente for ver lá Os Vingadores O Homem-Aranha Teve Uma nova roupa Que foi ali Com o Homem de Ferro Que fez a roupa para ele Entendeu Então tem outros apetrechos Entendeu E dentro da exposição A gente vai colocando Essa modificação Entendeu Até mesmo uma depredação Alguém vai lá e derruba a estátua Cai a cabeça Cai o braço Cai a perna Entendeu E aí a gente vai gravando Toda essa construção Porque essa é Essa é a outra parte Dos documentários Por quê? Porque todos os heróis Agora eu decidi Que todos os heróis Que eu vou criar Em qualquer cidade Que seja Eu quero fazer Essa exposição de arte Eu quero levar Os outros heróis Entendeu Como se eles pudessem Conversar Com aquela Intervir naquela cidade Entendeu Estando naquela intervenção E eu vou estar lá Conversando com as pessoas Dentro daquele diálogo E aí Nasce o herói Dessa nova cidade Por exemplo Vão pro Acre Vão levar as peças As obras de arte Pro Acre Vão fazer uma exposição Lá não sei aonde Entendeu E as pessoas vão falar bem Vão falar mal Vão falar isso Vão falar aquilo E isso é importante Porque as pessoas vão falando Mesmo que falem mal É importante É importante Na verdade isso é estratégico Às vezes você tem que dar uma cutucada Porque tu sabe Que o emocional das pessoas É fraco E elas caem Elas caem na armadilha Do marketing Elas acabam falando mal de ti E aí Faz parte Entendeu Elas Faz parte Dessa construção Toda aí De falem bem Eu falo mal Mas falem de mim Entendeu E aí a gente Faz isso E aí nasce Um novo herói Dali Derivado de outros heróis Porque os heróis Eles são derivados Um do outro Eles vão nascendo E vai se criando O universo E aí dentro desse universo A gente vai trabalhando Ali Entendeu Criando uma revistinha Criando Criando As Às vezes monumentos Quase sempre monumentos públicos Excedidos Um espaço Onde se cria Aquilo ali Aquela Aquela estátua Aquela obra de Aquela obra de arte Dos quadrinhos Aquele personagem de quadrinhos Porque ela não é uma obra de arte Sozinha Ela não é uma obra de arte Sozinha Ela não é uma obra de arte Que a gente vê Geralmente algumas estátuas Que só o artista Na verdade Compreende A gente imagina várias coisas Não Ele é nitidamente Um personagem de quadrinhos É como se a gente Fizesse uma estátua Do Batman Entendeu Como existem Vários Por aí Não Não monumentos públicos Não monumentos públicos Porque Essa é Uma forma Que a gente tem Trabalhado Diferenciada Entre muitas coisas Porque a gente tem Que vender A gente tem Que vender Bonecos A gente tem Que vender revistas A gente tem Que fazer os quadros Para poder vender Os quadros E muitas outras coisas A gente faz festa Também A gente faz eventos E todo tipo de coisa E essa parte É a parte mais importante Então assim A exposição A obra de arte Ela é muito importante Entendeu Então eu estou dando Mais ou menos Uma ideia De como é feito Uma exposição de arte Também É um ensinar Claro Que poderia se fazer Um curso Mais 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 didático De coisas Como patrocinadores Como Como O carregar A estátua Como vai ser a estátua Como vai ser a exposição de arte Ou se ela vai ser aberta Ou se ela vai ser pública Ou se ela vai ser Num museu Entendeu Então assim Eu trabalho de uma forma diferenciada Eu quero levar arte Aonde não tem arte nenhuma Aonde não tem arte Aonde não tem arte Aonde a minha arte Ela é única Entendeu E aí E na verdade Ela é única Porque ela é uma forma diferenciada De quadrinhos de super heróis Que na verdade Na verdade Não daria para se chamar um nicho Porque os quadrinhos de super heróis São um grande mercado mundial Entendeu Mas um mercado De nicho De super heróis brasileiros É bem nicho E é onde eu trabalho Entendeu Então eu acho que isso É muito Muito importante Então É isso aí E cliquem no canal Clique aqui no nosso canal Que é Luciano Mouques Onde tem o doutor Alzheimer Que é uma forma de eu me expressar Através dele Através dessas coisas que a gente falou Sobre o primeiro amor O primeiro beijo O primeiro tudo Entendeu E tem a Jurema Que ela também é um personagem de quadrinhos Tem outros artistas Que estão junto comigo aí Dentro dessa jornada Dentro desse pensamento todo E a gente vem construindo Esse sonho Do super herói brasileiro Que na verdade Ultrapassou as fronteiras do Brasil O nosso país É um país maravilhoso E nós temos essa síndrome De Essa síndrome Esse complexo de vira-lata Que a gente tem Esse complexo Esse complexo bastante feio De que tudo que é nosso Não é bom Entendeu E aí o próprio nome O nosso nome Nós somos brasileiros Olha só Leiros Não existe nenhum país Nenhum povo Que se chama Eiro Porque Eiro É de sapateiro Lixeiro Boqueteiro Qualquer outra coisa Entendeu Então A gente tem isso Porque isso tem Da colonização portuguesa Nós somos os trabalhadores Do pau-brasil Os brasileiros Do pau-brasil Que pega e trabalha E gera uma riqueza Para uma outra Uma outra Uma outra Metrópole Que aí era Portugal E aí tem a metrópole cultural Qual é a nossa metrópole cultural? É os Estados Unidos É os Estados Unidos Dentro dos quadrinhos Falando É os Estados Unidos Mas claro Em outros segmentos Há outras metrópoles É a Europa Entendeu A China Está se tornando Uma grande potência Respeitada Onde a gente compra Todo tipo de produtos Mas e aí São assuntos Que a gente pode deixar Para outros momentos No canais Mas olha só Eu peço aí Que quem estiver Olhando isso aí Que ajude Os super-heróis nacionais Vamos levar Super-heróis aí Para 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 a cidade De vocês também Vamos entrar com projetos Vamos entrar com ideias Entendeu Vamos criar bastante super-heróis E quem tem super-heróis Também Vamos fazer parceria Vamos fazer parceria Vamos se juntar Vamos dialogar Sobre super-heróis nacionais Vamos gastar nosso tempo Vamos gastar um segundinho Assim Para os super-heróis nacionais Um pouquinho só Entendeu Porque se existe Um 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 mercado Dos super-heróis estrangeiros Se a gente conseguir agora Que a gente tem conseguido Aqui com os super-heróis nacionais De conquistar agora Trabalhar para a nova geração As crianças pelo menos Dos super-heróis nacionais E aí tem vários vídeos Tem documentários Falando dos meus super-heróis Dessa geração O que acontece O que acontece O que acontece Daqui a dez anos Daqui a dez anos Daqui a dez anos Daqui a dez anos Nós temos um Um público já nosso De nossos super-heróis Vamos gostar do Homem-Aranha Óbvio Vamos gostar do Homem-Aranha Mas vão estar olhando Para os nossos super-heróis também Vão estar ali Com aquele amor Com aquele amor E aquela símbolo Do Homem-Complexo De Virata Vai acabando Ele vai acabando Entendeu Então essa é a parte importante Então assim Vão lá Quem já me conhece Também Entendeu Então vai ali Conhece nossos super-heróis Supertinga Belegel E outros heróis Vão lá Curta também a nossa página Vamos ali Vamos construindo Essa coisa toda Entendeu Eu tenho dedicado A minha vida Toda aos super-heróis E tudo que eu tenho E tudo que eu tenho Na vida São super-heróis Meus patrocinadores Eram muitos Eram Quando eu ia lá Com meus super-heróis Não havia monumentos públicos Eram umas quadrinhas Os quadrinhos eram dificuldades Não tinha filme Não tinha série Não tinha nada E a gente fazia Aquela exibição Vendia esse quadrinho Nas escolas E coisas assim E aí a gente acabou Conquistando esse público Entendeu Que tá comigo E tá comigo pra sempre Agora Eles nunca vão esquecer Eu fiz parte da vida deles O Homem-Aranha fez parte Mas eu também fiz Entendeu E eu quero continuar fazendo De mais e mais e mais lugares E quero estar presente E como eu não tenho como estar presente Em todos os lugares O que eu faço? A internet É o veículo de contato Com a gente aqui Entendeu Então meu nome é Luciano Mouques E assim ó Eu queria dizer que Eu fico muito feliz De estar com vocês Então comentem Vamos estar juntos Vamos conversar E vamos revolucionar E é isso aí Fiquem com Deus